Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. E o assunto do vídeo de hoje é égiribícipe. Mas afinal de contas, você sabe o que é o égiribícipe? Não sei. Você já ouviu falar de égiribícipe? Não. Não. Você sabe como utilizar o égiribícipe? Não. O égiribícipe é uma linguagem declarativa que nós utilizamos para implantar os nossos recursos dentro do égiribícipe, é claro. Perdão, não sabia. Lembrando que o égiribícipe não é o cara indicado para você que já está utilizando seus modelos em terraform. Não pare tudo o que está fazendo. Ele veio para facilitar a vida de quem está dando os primeiros passos na sua infraestrutura como código ou quem estava passando um pouco de trabalho utilizando os modelos JSON. Não, nada a ver, irmão. Um ponto muito importante que você deve prestar atenção é que a Microsoft anunciou o égiribícipe apenas para o seu próprio provider, ou seja, ele funciona no égiri. Se você trabalha em uma empresa ou tem algum cliente que tem um modelo de multi-cloud, o égiribícipe não é indicado para você, porque ele vai funcionar apenas nas implantações do égiri. Uma coisa muito bacana de frisar é que se você comparar o tamanho dos arquivos e a necessidade de sintaxe entre o modelo do bíceps e do JSON, existe uma diferença muito grande. Até mesmo em implantações pequenas, como por exemplo subir uma máquina virtual, nós podemos identificar a diferença de até 50 linhas entre um código e outro se compararmos o JSON com o bíceps. Aqui tem coragem. Você está procurando conteúdo na internet, especialmente em português, e está com dificuldade de encontrar laboratórios falando sobre o égiribícipe? Ficou curioso e gostaria de ver ao vivo uma implantação utilizando o égiribícipe? É claro. Eu vou te deixar um convite. Estarei participando dia 16 de dezembro da jornada Cloud para Todos, do canal do Rafael Andrade. Te convido a participar, pois eu estarei lá às 19h, apresentando um super laboratório de égiribícipe e trazendo muitas dicas. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você se inscreva e participe conosco. Fica o convite para você aprender muito mais sobre égiribícipe. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Música